Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grignon de Monfort Parágrafo 189 Quarto Esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc. Sem a mínima preocupação, como Exaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Entre as palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos. Vendendo, por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria amarela ou branca. A graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança.